Sim, não é mentira o que tá no título, saiu este novo teaser trailer e lá temos sim o local onde o Rick foi levado, muito provavelmente a base. Temos muitos novos detalhes que expandem muito o universo do Walking Dead e eu vou contar tudo aqui. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de trailer, podemos dizer, né? Agora da segunda temporada de The Walking Dead World Beyond, que é aquela série que a primeira temporada não entregou tanta coisa igual a gente queria, mas que o trailer da segunda foi um dos mais loucos, foi exatamente como eu esperava. Sem enrolar então, já clica nesse like, me ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal, estamos chegando a 200 mil inscritos, vambora! E é o seguinte, né? Eu quero abrir isso aqui já, né? Falando que eu tô com um cenário diferente, muita gente sabe porque eu tô de viagem, mas não posso deixar de analisar esse trailer que já começa com esta imagem. Você pode ver Elizabeth Kublik, a tenente-coronel do CRM, que conhecemos muito bem, e ela tá falando meio que numa transmissão de TV, eu acredito, lá pra comunidade. Tem um microfone e ela começa dizendo... Hoje nós honramos a nossa Aliança dos Três. Sim, Aliança dos Três, pra quem não sabe, é os três círculos. Aquilo aí não chama CRM, CRM é um círculo, o outro é Portland e o outro é Omaha. E a questão dela falar honrar a Aliança dos Três não dá pra entender muito, mas seguindo o trailer a gente vê esta imagem de uma cidade gigantesca com prédios abandonada. Muito provavelmente essa deve ser a primeira parada ali do voo que a Hope pegou ali com o pessoal do CRM junto com a Huck. Depois que ela foi levada, pararam nessa cidade, estão num ponto em cima de um prédio observando. E o interessante é, não sabemos qual cidade é essa, tinha muita gente teorizando que já era o CRM a base deles, mas não é isso aí. A única explicação pra estarem nesse local é que devem estar em busca de algo, algo muito importante que deve ter nessa cidade. Aos poucos a gente deve ir descobrindo, né, e seguindo as imagens, você pode ver aí Félix e o Will, os dois ali meio decepcionados, o Will de cabeça baixa. E essa imagem pode dar sentido pra duas coisas, uma, que é o que eu mais acredito. O Will tá contando agora em detalhes mesmo que a base onde as meninas viviam, todos morreram, não sobrou ninguém. Isso eu acredito mais. A outra possibilidade seria que o Will tá prendendo o Félix ali por trás, tipo, tá algemando ele. Ele tá fazendo uma cara de decepção porque ele tá sendo meio que obrigado a fazer isso. Ele tá traindo o cara, não sei explicar muito bem, mas vamos seguir porque é melhor. Nesse momento temos imagens das duas protagonistas aí em pontos diferentes. A Iris no meio da floresta ali, a Hope muito provavelmente já dentro do grupo do CRM. E de fundo a gente tem a voz da Elizabeth falando mais. Agora, mais do que nunca, precisamos ser fortes e unidos. E logo vemos alguém que sabemos que também deve estar lá no grupo do CRM, que é o Silas. No final da primeira temporada a gente viu que ele foi levado pelos soldados, só que ele foi capturado mesmo. Então não dá pra entender o porquê que ele tá solto ali, talvez ele esteja fazendo um trabalho. Nesse trailer a gente vai ver um pouquinho mais. Seguindo isso, vemos a perspectiva de Elton e Percy, né? Que eram outros que a gente também não sabia o paradeiro. Esses foram dos que não foram pro CRM. Dá pra ver que eles conseguiram um cavalo, pelo menos pra se locomover. Mas também não tem tanta informação além que dá pra descobrir. E a gente segue com mais foco de CRM. Nessa imagem aí é possível ver um Jeep, né? Do grupo, pilotado pela Huck. E ela tá meio que chegando numa guarita de guardas pra entrar em algum local. E eu arrisco muito com base em vazamentos de gravações que eu mostrei aqui. Que pode ser nesse local aí que estavam preparando esses mesmos Jeeps pra gravar. Essa cena foi gravada em um parque lá na Virginia. E nesse parque fizeram justamente uma base do CRM. Não sei se seria a central da líder máxima, sei lá. Ou o líder, que a gente não sabe quem que é. Mas que a gente tava arriscando que tem grandes possibilidades de ser o local onde o Rick e Grimes está. O local onde concentram ali os soldados mesmo. Que o Rick foi levado pra lá, a gente sabe. Nessa série não vamos ver ele, não vão contar sobre ele. Mas vão ter pistas a mais sobre ele. E ainda falando sobre esse grupo. Na próxima imagem a gente vê uma tecnologia deles muito louca, né? Bomba, basicamente, né? Você pode ver alguém armando uma bomba de demolição, né? Carga de demolição, você pode ver. Mas pro final do trailer dá pra entender o porquê que vão usar isso. Que parece ser pra explodir um muro daquela cidade que a gente viu no início. Logo, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? De fundo, nesse momento no trailer, a Elizabeth tá falando mais coisa. Ela diz, A República Cívica e seus militares estão preparados para lutar pela sobrevivência da nossa aliança. Ou seja, esse discurso já começa a dar a entender riscos que eles estão tendo. Coisas que podem afetar a existência do CRM que estão atrapalhando. Que parecem muito ser os zumbis também. Nessa cena aí, você pode ver uma soldada do CRM com o seu fuzil ali, silenciado. Dá um tirinho seco na cabeça de um zumbi. Nessa outra cena, a gente já vê algo bem misterioso, que é um zumbi com flores no olho. Tipo, não dá pra entender o porquê que ele tá assim. Muitas cenas jogadas, como esse zumbi também, em um local meio fechado ali, com uma mordaça, né? Isso parece ser de testes já, num laboratório do CRM, alguma coisa assim. Estão testando um comportamento, devemos ver muito disso que a gente começou a ver na primeira parte. E aí que temos uma grandíssima cena, que é justamente esta. Você pode ver, muito provavelmente, a entrada da base do CRM, a entrada do local deles onde vivem. Do local onde o Rick Grimes deve estar, eu não posso deixar de falar isso. E no geral, dá pra ver que eles estão tendo ataque de horda de zumbis. Só que o interessante é que, no meio da horda de zumbis, acontecem explosões. Que, muito provavelmente, deve ser daquelas cargas que instalaram lá no início que eu falei. Isso sugere muita ação, né? Tipo, uma guerra contra zumbis. Algo que é muito bom, porque a primeira temporada foi bem paradona. Ver essas tecnologias, o grupo lutando contra esses bichos, vai ser legal. Disso, nós já vamos pra uma outra cena que mostra um foco em Léo Bennett. Justamente o pai das meninas protagonistas, que tá no CRM em busca da cura. Ele tá nessa cena aí com o Ayla Belshaw, que é a pesquisadora que esconde informações dele, né? E tem um outro cara acompanhando. Parece muito meio que uma excursão de pesquisadores do CRM que estão sendo protegidos por soldados. Isso dá pra ver porque um pouquinho mais pra frente temos essa cena, em que eles estão observando os soldados controlando os zumbis, como se esses zumbis fossem animais mesmo. E anotando ali, eles estão abaixando a cabeça como se estivessem anotando. Devem ser momentos de testes mesmo que vão ser mostrados. Isso pode até ser flashbacks, né? Como é que foi o trabalho deles até então. Ou pode ser cena 9, enfim. De qualquer forma, entre essas imagens temos essa aí do Elton correndo desesperado quando ele tropeça. Eu arrisco muito que isso pode ter a ver com fuga deles do CRM, porque o CRM vai estar sempre procurando eles. E falando em CRM, a cena que segue é bem sugestiva, porque temos aí Elizabeth com um soldado na frente, meio que executando uma pessoa friamente, como se fosse isso. E só levanta a pistola silenciada e atira. E como na cena anterior mostrou o Elton caindo, fica meio ideia como se ele estivesse executando o Elton, mas não deve ser isso. É só jogo de câmera pra gente ficar meio atordoado. E logo a partir desse momento, o trailer começa a ficar melhor ainda e muito mais empolgante. Eu vou te falar por conta dessa imagem aí. Você pode ver o Félix justamente abrindo algo. Dá pra ver que ele tá meio que numa base tecnológica, como se ele estivesse realmente em um laboratório do CRM pesquisando coisas. Você pode ver que ele descobre algo e bem na direitinha parece ter uma superfície, parece muito ser um zumbi. Tem meio que um cabelinho, parece ter um reflexo atrás dele. Isso me dá uma ideia como se ele estivesse descobrindo os zumbis pra testes que o CRM usa. Lembrando que pelo sneak peek que a gente tinha visto na Comic Con, dá pra ver que o Félix não tem toda essa ideia de que o CRM é mal, faz essas coisas assim. E por que eu acredito mais que ele tá numa base mesmo no laboratório explorando? Por conta desta outra imagem. Você pode ver o Leo Bennett com um grupo ali que parece ser de pesquisadores e outros soldados, caminhando de uma forma bem rápida, como se eles estivessem evacuando o lugar ou indo resolver alguma coisa. É uma cena bem rápida, mas que nesta cena dá pra identificar uma pessoa conhecida da primeira temporada. Não sei se você lembra do porta-retrato que tinham mostrado. Esse mesmo. Tem o Leo Bennett ali com a Lila Belshaw, que é a namoradinha dele. Tem o Dr. Abbott, que é o doutor que virou zumbis pra teste, que já morreu mesmo. E tinha um outro cara meio indiano ali, que a gente não sabia quem que era. Ele está justamente nessa cena ali de fundo. Dá pra ver então que só aquele outro doutor que era de Portland que morreu. Por enquanto. E o trailer, né, nesse momento a gente ainda tem a voz da Elizabeth falando, né. Falamos pros nossos aliados continuarem fortes. E nesse momento aparece essa cena aí, que é uma das mais tensas, assim, de World Beyond até hoje, que eu já vi, né. Uma pessoa, tipo, meio que morrendo, sangue escorrendo ali. E parece muito ser um lugar de laboratório, sei lá. No momento que o CRM tá matando uma pessoa, é só o que eu consigo teorizar. Não dá pra saber nada disso, é muito horripilante. Logo encaminhamos pra essa imagem que você pode ver do Silas junto com alguém. Pode ser novo personagem, alguém assim que vai estar ajudando ele a carregar corpos de zumbis. Muito provavelmente é um serviço sujo que ele vai ter que estar fazendo pro CRM de forma obrigatória. E disso como últimas cenas, vemos. Você pode ver o Percy. Atrás de uma janela, não sei, tem grades ali. Dá pra ter uma ideia de que ele tá preso, alguma coisa. Mas por outro lado, parece que ele tá invadindo algum lugar de surpresa. Inclusive na cena seguinte a essa, mostra alguém segurando uma faca. Que parece ser muito ele, tá querendo surpreender alguém. Eu não duvido nada que isso pode ser uma tentativa de vingança em cima da Huck, sabe. Ele tentando matar ela, porque ela matou o companheiro de viagem dele, que era o Tony. E sim, aí temos umas imagens, talvez a mais louca do trailer. Você pode ver isto aí. Que é um momento que a Elizabeth tá com aquele mesmo soldado ao lado, olhando, né. E ao fundo a gente vê uma cidade gigantesca. Que ali dá pra gente entender talvez melhor o contexto. Podemos ver muito bem um muro ali, né. Dividindo, né, meio que a cidade. Ou a impressão minha, não sei. Mas parece muito que do lado esquerdo temos uma cidade mais conservada e desenvolvida. Que parece muito ser a base do CRM, tipo onde eles vivem e tudo mais. Mas também pode ser outra comunidade que eles estariam atacando. E eu vou te falar o porquê. Justamente do lado direito, a gente vê uma cidade bem destruída. Um resto apocalíptico e tudo mais. Mas tem uma horda gigantesca. Nível sussurradores. Avançando em direção aos muros lá. E justamente a Elizabeth tá observando com o soldado a explosão de bombas no rumo dos muros. Como se eles estivessem abrindo buracos lá. Ou eu posso tá viajando demais, mas é o que eu consigo acreditar. E tipo, isso liga muito pra ideia de que eles estão atacando uma base. Eles estão abrindo lá pra que a horda de zumbis entre, mate todos. E acabe com uma potencial ameaça. Isso inclusive tem a possibilidade, assim, teoria mesmo, de ser Portland no passado ou no presente. Uma explicação de como destroem essa comunidade. Da mesma forma que atacaram o Campus Colony de Omaha lá. Porque o CRM é mal sim. Eles matam muitas pessoas. E justamente como fechamento do trailer, a gente ainda tá ouvindo a Elizabeth falando, né. Ficarem vigilantes, avisando as pessoas. Mas ela fecha com essa imagem aí, falando algo que eu não consegui entender com clareza. Mas eu fiquei em dúvida entre duas coisas. Eu vi a possibilidade dela tá falando, isso é tudo. Tipo, essa é a mensagem. E vi a possibilidade também dela tá falando, fazer o necessário. É que o sotaque dela de inglês britânico e a forma diferente que ela pronuncia é estranho. Mas faz muito sentido pra mim dela tá falando, fazer o necessário. Justamente porque mostrou, em teoria, eles destruindo, atacando uma base inimiga. E justamente, esta cena que se encerra, né. A capa aí de World Beyond. Você pode ver bem embaixo ali, detalhes da base do CRM mesmo. E eu te falo que a base, porque das gravações que eu falei do parque, que tinham soldados e tudo mais. O cenário era exatamente esse. Tinha esse globo terrestre na entrada, nas imagens que eu mostrei aqui, inclusive. E a construção de fundo ali é muito parecida. E que inclusive eu teorizei ser um centro de pesquisas do CRM. Pode ser a base onde estão guardando pessoas, tipo o Rick Grimes. Lembrando que em World Beyond, neste momento, estamos há 10 anos. Quase 11 depois que começou o Apocalipse. Então já tem vários anos que o Rick teria chegado no CRM. De acordo com a linha temporal de The Walking Dead. Eu expliquei muito isso aqui. Mas enfim, coloca nos comentários a sua opinião. Esse trailer só me empolga demais pra descobrir. Eu quero falar que tem sinopse dos dois primeiros episódios também. Então logo eu vou contar um pouquinho mais aqui, se você quiser. Clica muito nesse like, me ajuda demais na divulgação. E se inscreve no canal, estamos chegando a 200 mil inscritos. Você não está preparado pra nova fase que tá chegando aí. Fica ligadíssimo. No mais então, é isso aí, né? Um abraço. Fui!